Desde o início da pandemia, muitas famílias precisaram procurar alternativas para manter a renda da casa. Com o desemprego batendo a porta, o artesanato se tornou uma boa fonte de renda para essas pessoas. De acordo com o IBGE, 21% das famílias em situação de vulnerabilidade estiveram sem renda alguma em 2021. Mas, além disso, esse trabalho acaba sendo uma terapia. Em Caratinga, o projeto Mãos e Fios aproximou essa experiência de várias mulheres que aprenderam a fazer crochê com fios de malha. Para mim isso aqui é uma profissão, porque eu não tinha um trabalho fora, então isso aqui para mim já é uma profissão. E também tem muito a agradecer a cantina também, porque aqui eu já tirei muito aproveito daqui. A Maria Aparecida é uma das primeiras alunas do projeto. Vários trabalhos que estão ornamentando casas em Caratinga saíram de suas mãos. Ela sempre dedicou todo o tempo para cuidar da família, mas a partir dessa iniciativa, desenvolveu uma profissão que ajuda com uma renda extra para o lar, já que parte do dinheiro da venda dos produtos volta para ela. Isso aqui é um trabalho muito sério. Nós já fizemos trabalho, se eu não me engano, acho que o trabalho meu já foi até para São Paulo. Acho que São Paulo, acho que Maranhão, não sei que tem um lugar aí que a Cintia levou. Mas é um trabalho que, assim, muita gente não valoriza, mas tem muita gente também que valoriza. Igual hoje a minha vizinha falou comigo assim, E aí, Aparecida, por que você não faz para você vender? Eu falei, não, só eu fazer para a cantina, para ajudar o projeto, já está me ajudando. Porque eu ajudo eles e eles me ajudam. E quando a gente vê uma mãe que não sabia nem pegar a agulha, de repente está fazendo alguma coisa, né, para ela poder vender, ou para ela poder arrumar a própria casa, isso é muito gratificante. O projeto Mãos e Fios surgiu em abril de 2019, vinculado à Cantina Áurea, uma das mais antigas organizações sociais da cidade. Assim como a Maria Aparecida, outras cinco mulheres já fazem seus próprios produtos de crochê. E hoje elas já estão produzindo, né, e algumas retornam e... E continuam dando assistência para a cantina também, a gente precisa, por exemplo, de algum... Tem alguma encomenda e elas vêm, né, e se prontificam a fazer, mas elas já estão fazendo por conta própria. Agora a iniciativa se expandiu, e além das mulheres assistidas pela Cantina Áurea, aquelas que são membros do Grupo Espírita, também resolveram participar do curso. Acho que evita estresse, né, às vezes até uma depressão, você ficar sozinho, aqui a gente interage, né, umas com as outras, troca experiências, né, ideias, conversa um pouco, sai de casa. Então, assim, eu acho que isso tudo ajuda muito para o bem-estar emocional e físico da gente. Todas as semanas, fielmente, essas mulheres se reúnem aqui nesse espaço, que já é conhecido por oferecer comida a andarilhos e moradores de rua aqui da cidade de Caratinga. Inclusive, parte do trabalho que é feito por elas é revertido para comprar justamente alimentos para fornecer para essas pessoas. Para a Sandra, o artesanato é uma prática que vem sendo resgatada nos últimos anos. E além de ser uma terapia para a mente, ela e as outras mulheres também estão ajudando outras pessoas com o dinheiro da venda dos produtos. Isso aí é uma energia muito boa, né, muito, um fluido maravilhoso que leva só boas mensagens, né, para as pessoas, no momento que a gente precisa tanto, assim, de afeto, né, de carinho, de reconhecimento, né, de fazer essas relações humanas, né, então acho que é muito importante, sim, com certeza. Então elas vão aprender e vão, se prontificaram, né, a doar pelo menos um produto por mês, né, a partir do momento em que elas estiverem aptas mesmo, né, fazendo o trabalho bem bacana, então elas vão doar o trabalho delas, pelo menos uma peça por mês para a cantina. Orgulho? Nossa, eu espero que uma vez eu já cheguei a chorar, porque, assim, você faz tanta coisa e nunca você vê o trabalho seu sendo valorizado. E agora não, agora eu já vejo o meu trabalho valorizado. Então é muito gratificante, é um orgulho, é verdade, é um orgulho.